Ricardo Cruz falou sobre a importância de incluir médicos veterinários nas equipes de saúde da família em todo o país. Ele sugeriu que a medida seja tomada também no Recife. Colocar até alunos de medicina veterinária que estavam já próximos da formação, eles têm uma bolsa federal, a nível federal. E nós até demos uma sugestão junto com a Ana Elisa, do sindicato dos médicos veterinários, para que esses profissionais, eles tenham até interesse de estar participando do NASF e da prefeitura, onde a prefeitura não teria esse custo, vamos dizer assim, mais alto com esses profissionais que já receberam uma bolsa a nível federal. Seria só o custo a nível do custo muito pequeno, que a gente conversou isso lá, justamente, na audiência pública, e não só na audiência pública, em outras reuniões na prefeitura. O secretário está viajando, mas estarei voltando à prefeitura novamente para saber a que pé ficou isso e cobrar para que os médicos veterinários sejam introduzidos no núcleo de apoio à saúde da família da cidade do Recife.